370, a nova lei de improbidade que foi aprovada aqui pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, uma lei que vai possibilitar que os gestores públicos, os prefeitos, vereadores, governadores, enfim, todas as pessoas que trabalham na administração pública tenham maior tranquilidade para exercer seu trabalho. E, ao mesmo tempo, uma lei que pune vigorosamente aqueles que enriquecerem ilicitamente, que causarem prejuízo ao patrimônio público, ou seja, aqueles que agirem com desonestidade. Então, essa lei foi aprovada. Eu quero agradecer aqui a todos os líderes que participaram da elaboração desse projeto, a todos os deputados da Comissão Especial, em particular o deputado Vitor Lippe, que sempre esteve fortemente empenhado na aprovação desse projeto, e dizer que foi uma vitória aqui do Congresso Nacional, que vai repercutir positivamente em todas as administrações públicas do Brasil.